Aqui na Paróquia Cristo Rei, no município de Itaió, segue a programação especial da Semana Santa. Então fica o convite para você e sua família. Quero te convidar para participar do Tríduo Sacro da Semana Santa. Para que a Páscoa tenha sentido, precisamos estar unidos a Nosso Senhor. Quinta-feira Santa, teremos aqui na nossa Igreja Matriz, às 19h30, Santa Missa da Ceia do Senhor, com o Lava Pés, Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, seguida da Vigília Eucarística, para aqueles que puderem, que irá até meia-noite e até madrugada do dia seguinte, com muita devoção e amor, acompanhando Nosso Senhor. Em seguida, na Sexta-feira Santa, às 6h da manhã, teremos o canto do Ofício de Trevas, aqui na nossa Igreja Matriz, recordando o momento em que Nosso Senhor estava preso, nos unindo a Ele com a nossa oração e nosso amor. Em seguida, meus queridos, às 9h da manhã, convido a todos a subir o Morro Redondo na Via Sacra Tradicional, às 3h da tarde, aqui na Igreja Matriz, teremos a Adoração da Santa Cruz e, às 19h, a procissão do encontro da imagem de Nosso Senhor com Nossa Senhora. A procissão sairá às 19h, com uma das imagens vindo da Capela do Seminário e a outra vindo da Capela da Vila Mariana. O encontro acontece em frente à Matriz, onde teremos o Sermão do Encontro e o Canto da Verônica. E, meus queridos, no Sábado Santo, às 9h da manhã, Meditação da Soledade da Virgem Maria e, às 19h, no Sábado Santo, teremos a Solene Vigília Pascal, celebrando, assim, a Páscoa do Nosso Senhor. Domingo de Páscoa, às 8h da manhã, a Missa de Páscoa em nossa Igreja Matriz. Que o convite especial fique a você e desejo a você, desde já, uma feliz e Santa Páscoa. Que Deus te abençoe e te proteja e até logo! E aí 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 E aí